Estão abertas também as inscrições para o processo seletivo de contratação temporária de professores para o ProJovem Urbano. O programa que tem o objetivo de elevar a escolaridade de jovens com idade entre 18 e 29 anos que não tenham concluído o ensino fundamental. As vagas são para professores de língua portuguesa, língua inglesa e matemática, sendo 5% das vagas reservadas para pessoas com deficiência. As inscrições online vão até a próxima segunda-feira, dia 11 de fevereiro. A taxa de inscrição custa R$ 60,00 e a confirmação dessas inscrições devem ser realizadas no período de 5 a 12 de fevereiro na sede da Secretaria Municipal de Educação. O edital, o formulário de inscrição e mais informações sobre o processo seletivo estão no site da Secretaria Municipal de Educação na aba Concursos. O endereço está aí na tela, natal.rn.gov.br.sme